Jovem Pan Avançam, rapaz! Avançam, rapaz! P influja! Caralho! Tira ele em cima de mim, rapaziada! Ainda está aí, fusão! Eu não consigo te ver, filho da poça! Acabou! Fogo! Fogo! Você está morto, porra! Fute-me! 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 São Paulo vai ser seu túmulo! Fute-me! 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 O que é essa, seu filha da puta? Caralho! Caralho! Manda a porta! Manda a porta! Segue em frente que eu não deixo ninguém se cuidar... Puta merda! Que pausa, papai! Puta que pausa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?